Olá pessoal, tudo bem? Aqui eu falo o Victor e hoje nós vamos fazer aqui, né? Nós estávamos aqui e aí nós acabamos de sair do Arquitura e se a gente puder passar pela Rota 10, a outra parte dela, né? Eu acredito que vai demorar muito, mas eu acho que sim, eu acho que esse vídeo tá bom, né? Eu acho que vai ser esse que vai demorar, essa Lestrador está aqui nessa Rota, né? A minha tem Minecraft, hein? E amanhã, nós Minecraft, hein? Nós vamos explorar mais um pouco do mundo, né? Eu vou até achar deserto, até achar vinho, né? Vou ficar explorando aí, né? Antes de nós irmos explorar nada, né? Tem que ficar explorando e minerando mais, né? Até porque, né? O planeta é muito difícil atualmente, né? Não é só ouro, minerar de ouro que basta, né? Vai mudar de ouro, né? Que basta, né? Porque não tem só piso no planeta, né? Tem Roglin também, morra, né? Tem Ghast, né? Sempre teve Magma Cube, que é bem chato também, né? Então, é isso, pois vai ser preparado. Bem, eu vou querer instalar Foo Diamond. E Nether Hit nós aceitamos, hein? Não vou ficar procurando o Bernadette assim, né? Que nem vai doidado, né? Isso eu não vou fazer. Mas, se eu achar algum, eu pego lá. Eu derreto os fragmentos, né? Junto com roupa, formar barra, né? E dar uma atualidade em alguma das minhas ferramentas, né? É isso, né? Se for para uma atualidade, acho que só na espada e na imodulina, né? Que é isso, acho que pode ser de diamante mesmo. Não precisa ser de hit, tá? Nem machado, nem pára. É muito bom desenchado, velho. Um diamante mesmo, mas acho que ela é uma durra, velho. E a espada tem que ser de leite, por causa de dar mais dano, né? Mais resistente. Segura mais dano, né? Resistência a knockback também, né? Entende, né? Resistência a repulsão, né? Um monte de coisa que eu tenho lá, velho. Um diamante sai de monta, velho, pra gente juntar o dedo aí. E juntar o dedo uma por uma erra vez aí, né? Porque eu vou juntar muito mais figosas agora, velho. Um kit de ferro não basta mais, velho. Eu vou juntar aqui, então, mais um derrador, né? Mandou um Onyx agora 19. Vamos rodar, né, velho? Talvez até antes de... A gente ainda tá no vídeo 3, velho. Talvez até antes de 15 a gente acaba o vídeo, então, velho. Ih, depois do... Merda. Me deu errado, velho. É por causa do bokeek. Eu não tô. Me deu errado. Me deu errado. Me deu errado. É tão gostoso dar as mensagens né, e também de fazer e trazer esse conteúdo aí para vocês, eu estou gostando, para que vocês estejam também né velho. Vamos aí, falta mais algum, pode passar por esse cliente, está aqui né, que eu não quero passar ele, parece que temos um ultimo treinador aqui, só fazer sem cientista mesmo velho, ultimo treinador antes da gente ir para onde está, nossa velho, antes da gente vai acabar o vídeo velho, isso aí está incrível né velho, ainda hoje saiu o vídeo então eu acho, todos os vídeos é assim velho, tudo que eu gravo né, eu faço assim, eu gravo o vídeo num dia né, quinta né, quase todos dias sem vídeo né, e aí no mesmo dia já sai o vídeo né, porque é rápido né, os dois vídeos não são muito longos né, então é rápido para o pá né. e aí eu acho que a gente ia ir, então não tem um, só tem um, só tem um adbot, não tem um adbot, não tem um adbot, não tem um adbot, tá bom então eu acho que tem um adbot, Eu tinha focado uma vez né, vou fazer né, eu vou fazer uma brecha né, pra dar um roll né, não existe muita coisa não. É uma brecha que eu já deixei aí pra ele né. Eu ganhei uma super efetiva de menos de 10, deu 9 né eu acho. Esse é besta mesmo né, eu tenho que ter um caixa com fios, eu tenho que ter um mito, eu tenho que ser super efetiva né. Aham, eu já vou fazer uma brecha também né, o que que eu quero né, de um cara que a 11 leva lá abaixo né. Vou tocar aqui né, então vou tocar no lugar aqui, vou achar em milha, aqui descendo aqui, se nós chegamos a 11 e tal. Né, aquela música que é assim, são aqui bastante gente de cimento. Mas eu entendo, a história não é assim, mas tudo bem. Deixa eu ver. Seguimos aqui de vídeo, eu já vou encerrar o vídeo por aqui mesmo tá. Já que nós já passamos pela alta, daí já encerramos, mas não é aqui, já para encerrar uma 11 e tal né. Então, muito belo por ter me assistido aos vídeos aqui. Se gostar um deixa o like, se gostar um ainda mais favorita e deixa um comentário também, para me incentivar né. Eu vou trazer mais vídeos aqui, e deixa um dica também né, de quais pokémon também né. Eu posso incluir nesse meu time. Eu já tenho um time feito aqui né. Só que eu não, só que eles podem muito bem dar sugestões né. Embora nem sempre eu possa acatá-las né. Mas dar sugestões para um vídeo tipo que eu poderia usar. Eu acho, eu acho, eu acho que isso é legal né. Então, também compartilha com os amigos, caso vocês acham que eles vão gostar desse mesmo tipo de conteúdo. E se inscreva no canal, se você quiser receber mais esse conteúdo, ativa o soninho, é claro. Para receber mais notificações sempre que tiver vídeo novo. Não é mesmo que você goste do seu tempo. Se inscreva agora no canal e ative o seu posto muito interessante, formato.